Visitei a Casa Branca Agora está aí o que lindante foi embora Eu respondi ao meu ver, eu respondi ao meu ver São de extremas naturezas São de extremas naturezas Um fez montes de poupanças E outro montes de despesas O que lhe interesse há muitas O que lhe interesse há muitas Mas só quando convidado Mas só quando convidado Mas o bicho vai a todas E até onde não é chamado O Clinton até tocava O Clinton até tocava O saxofone alegremente O saxofone alegremente Mas o bicho também toca Nas algebeiras da gente O bicho não tem presença O bicho não tem presença Mas passa bem disfarçado Mas passa bem disfarçado E quando se foi de pé Parece que ainda está sentado O Clinton foi o bicho não tem presença O Clinton foi homem certo O Clinton foi homem certo Sem nada de parvalhice Sem nada de parvalhice E até foi bem generoso E a Mónica sabe disso Pois estes dois camaradas Pois estes dois camaradas Juntos fazem duas peças Juntos fazem duas peças A meu ver nem um nem outro Cumpriram suas promessas Comparam muito a política Comparam muito a política Com a mecha maltratada Com a mecha maltratada Rebentada há muita flor Mastruda da falconata